O tempo tá querendo o tempo É para as coisas do seu jeito A gente só precisa de vocês E tirar a água aqui dentro do peito O coração é que você quer ter sempre Já não sei o que tá tão infeliz Qual é o amor que vive por ti O coração é que você quer ter sempre O coração é que você quer ter sempre O que seja pra brigar, lidar e reclamar Só me responde de uma vez E agora nós Tu não me chamas E já não tem mais solução E não tem mais coração Não tem mais coração O mar e pensa o povo que tem a gente A chama ainda está acesa O jogo não acabou de ter repente As cartas continuam sobre a mesa Mas o tempo tá querendo o tempo É para as coisas do seu jeito A gente só precisa de vocês E tirar a água aqui dentro do peito E sabe tudo? E ter ação Ao que é que eu fiz Eu já não sei Qual é o amor Se eu errei Não foi Não Eu vou dançar Sofrer Com o meu amor O que seja pra brigar Gritar e reclamar Só me responde de uma vez Que eu vou dançar Na estrada Eu não sei Eu já não tenho Eu só vou dançar E não tem mais O coração Tudo bem